Eu sou o Carlos Figueiredo, eu sou o presidente da Associação Comunitária de Santa Cruz da Serra, empossado no dia 14 de março. Estamos aqui com a intenção, eu e minha diretoria, toda a minha equipe, de devolvermos aos legítimos donos da associação, que são os moradores e os comerciantes. Pedimos a participação de todos, pedimos a ajuda de todos, porque sem vocês a associação não existe. Sem vocês a associação vai servir para fins exclusos para fins que não são da sua alçada e legitimidade. Pedimos, mais uma vez, que venham nos conhecer as nossas propostas, os trabalhos que nós queremos desenvolver e estamos abertos a aceitar todo tipo de sugestão que vocês tenham nos dado. A Associação Comunitária de Santa Cruz da Serra está localizada na rua Regina Lúcia, número 8, ao lado do DPO, em frente à Praça da Matriz. Por favor, estamos esperando por vocês. Obrigado.